Bom dia aí, negada. Bom dia aí. Tudo beleza? Tô aqui em Jati, ó. Pra não dizer que é fake news, eu aqui, ó. Dia 7 do 4 de 2023. 6h30 da manhã. Graças a Deus eu tô no sertão. Olha como tá a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é isso aqui? O que era pra ser o Rio de São Francisco, ó. A transposição. Tudo parado, ó. Ali era pra tá jorrando água com força, ó. Tá vendo lá? Tudo desligado, ó. A turma aqui dizia que é fake news. Aí, tudo desligado. É triste demais de ver um negócio desse, hein. Tinha que parar, velho. Tinha que parar pra ver uma trepeça dessa desligada, velho. É uma covardia da porra com com o sertanejo a praia, velho. Tudo seco, ó. Tá vendo? Ali, eu passei aqui. Final de 2020. Era água ali. Chega a fazer agosto de ver, velho. Ó. Tudo desligado, ó. Tá vendo? É branco ou não é, negado? Ou seja... Fake news não é não, viu? Quanto tempo já rola que... Que essas bombas tá desligadas? Desde o começo do ano, né? E a turma dizendo é fake news, é fake news. Aí, ó. Fake news não, viu? Pura verdade, velho. Infelizmente, é pura verdade. E aí, ó. Cara!